Fala pessoal do Matemática Rio! Tudo bem? Procópio na área para mais uma aula do nosso curso introdutório à história da matemática grega através da área e perímetro das figuras planas. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o pentágono. Pentágono, Procópio. É isso aí. O Brasil é pentacampeão no futebol e a matemática também tem uma figura chamada pentágono, cinco ângulos. É uma figura muito interessante, tem muita história através da matemática grega com essa figura. Para entendermos melhor, vamos verificar essa aula que ficou sensacional. E se você está chegando agora aqui nesse curso nosso no Matemática Rio, já deixa o seu like, compartilha com todo mundo, clique no botão inscrever-se para fazer parte da nossa família matemática e apoiar esse projeto educacional aqui no YouTube do Procópio. Beleza, galera? Então, acompanhe o vídeo. Ótima aula para você e até mais! Portanto, nessa aula falaremos sobre essa figura geométrica incrível que é o pentágono. Pentágono, Procópio. Pois é. Aqui está descrito assim, pentágono. Inclusive, é da mesma forma que se fala em língua portuguesa. Olha aí. Então, aqui nós temos o pentágono, polígono, de cinco lados. Eu vou me ater aqui, principalmente, ao pentágono regular. O pentágono regular é aquele que tem os cinco lados todos de mesma medida. Além disso, os ângulos são todos também de mesma medida. Beleza? Nessa aula aqui, a gente vai falar sobre o número de diagonais, sobre a soma dos ângulos internos e vamos falar sobre algo incrível na matemática, que é o número de ouro. Então, vem comigo, já deixa o like, compartilha o vídeo e vamos para essa aula incrível. É o seguinte, pessoal. Olha só. O pentágono, como o nome já diz, penta, tem a ver com o número 5 e gono, como você já sabe, é ângulo. Ou seja, é uma figura geométrica que tem cinco ângulos. É esse polígono aqui, convexo, com cinco ângulos e cinco lados. Nesse caso, é um pentágono regular. Então, esse lado tem a mesma medida desse, que tem a mesma medida desse, a mesma desse e a mesma desse aqui. Tranquilo? O pentágono, que é uma figura incrível da matemática. A gente vai ver aqui histórias sobre o pentágono. Mas ela, principalmente, aparecia lá nos pitagóricos, cerca de 500 anos antes de Cristo. É isso aí. Pelo fato do pentágono guardar algumas propriedades cabalísticas, que até hoje a gente se admira e muita gente ainda tem medo do pentágono ou do pentagrama, que é obtido pelas diagonais do pentágono que vamos ver. Já, já. Mas olha só que incrível. Para você determinar um pentágono, não sei se você já viu isso antes, basta você dar um nó, um nozinho simples. Por exemplo, pega uma tira de uma folha de papel e dê um nó. Vamos dar um nó aqui para você ver como isso funciona. Ao dar um nó, a figura resultante, vou tentar fazer da melhor forma que eu puder aqui, mais aproximado. A figura resultante, após esse nó, de maneira incrível, olha só. A figura que resulta é um pentágono perfeito. Eu vou, inclusive, aqui, tirar essas rebarbas para você visualizar melhor o pentágono formado. Olha aí. Olha o pentágono aparecendo para você logo depois de dar um simples nó em uma folha. É sensacional. Oh, o Procopio nunca tinha visto isso. Pois é. Então, pegue uma folha, dê um nó que você vai verificar a existência do pentágono. Beleza? Dá para a gente comprovar matematicamente que essa figura aqui é um pentágono regular perfeito. Mas eu não vou fazer isso nesse vídeo. Era apenas uma curiosidade para vocês. Eu fiz aqui um pentágono até maior. Nem sempre vai sair perfeito, porque o nó a gente não consegue dar com tanta perfeição assim. Mas é sensacional essa característica. Eu usei, inclusive, esse pentágono aqui como gabarito para fazer esse meu pentágono aqui desse vídeo. Sensacional. Além disso, eu não sei se você já reparou, mas se você cortar uma maçã, cortar um mamão, você vai ver também estruturas muito parecidas com o pentágono. É incrível. Pois bem, eu já começo, então, essa nossa videoaula, depois dessa introdução maravilhosa sobre o pentágono aparecer no nó de uma folha, desenhando as diagonais do pentágono. Olha que maravilhoso! Ao desenhar as diagonais do pentágono, você vai ver aparecer aqui uma figura geométrica que tem muita história e provoca discussões até hoje, que é essa figura que você vai ver se formando na sua frente. Olha que legal! Desenhando aqui as diagonais, a gente vai ter o pentagrama. Olha aí! Então, vamos lá! Aqui está bem no cantinho da folha, mas dá para a gente desenhar tranquilamente. Vou fazer até com a minha mão esquerda. Olha aí se formando na sua frente o pentagrama. Que sensacional, hein? Eu acho tudo isso na matemática incrível e muito emocionante também. A gente está revivendo épocas que nunca vivi. Olha aí! Aí está o pentagrama. Olha aí! O pentagrama que gera um outro pentágono dentro dele. Então, eu tenho um pentágono principal aqui fora e, após desenhar o pentagrama, eu tenho um outro pentágono regular aqui dentro. E você chegou a contabilizar quantas diagonais tem um pentágono? Ora, muito fácil, muito simples. Começando desse vértice aqui, eu vou colocar vértice A, vértice B, C, D e E. Começando nesse vértice, repara, de cada vértice partem dois segmentos. Beleza? Eu não consigo desenhar diagonais por cima dos lados, até porque, senão, ia coincidir com um lado e não seria uma diagonal. Então, olha só! O pentágono tem cinco lados. Ele tem cinco vértices também. Como eu não posso... A diagonal não liga um vértice ao seu vértice consecutivo, eu não posso tirar segmentos aqui indo para o próprio vértice considerado. Por exemplo, eu não posso ligar o vértice A ao próprio vértice A, nem ao vértice E, nem ao vértice B. Então, repara que vai ser sempre o número de lados do polígono, menos 3, beleza? Então, vamos lá! Vamos determinar aqui o número de diagonais de um polígono qualquer, deduzir esse número aqui para vocês. Bom, através aqui, então, do pentágono, o número de diagonais baseado no número de lados da figura vai ser o seguinte. Bom, acabamos de ver que eu tenho cinco vértices, beleza? Ou seja, é o número de lados do polígono, então, N, e eu multiplico isso, nesse caso aqui do pentágono, por 2. Sai 2 daqui, 2 daqui, 2, 2, 2, beleza? Repara que isso é sempre o número de lados do polígono, menos 3, exatamente pelo que eu falei. Eu não posso ligar o vértice A no próprio vértice A, nem no vértice E, nem no vértice B, então, eu subtraio por 3. Então, vai ser o número de lados do polígono multiplicado pelo número de lados menos 3. Só que, repara uma coisa comigo, essa diagonal, por exemplo, do A até o D, eu contabilizo uma vez dessa forma aqui, e uma vez também saindo do D e vindo até o A, que é a mesma diagonal. Então, para não contabilizar duas vezes, repara que isso acontece com todas. Essa aqui liga o vértice E até o vértice B, eu contabilizaria também, ligando do vértice B até o vértice E. Para não contabilizar duas vezes, eu vou dividir tudo isso aqui por 2. E está aí, de maneira incrível, o número de diagonais de um polígono qualquer é dado por essa formulinha, baseada no número de lados da figura. Olha aí. Então, o número de diagonais é o número de lados do polígono multiplicado pelo número de lados menos 3, e tudo isso dividido por 2. Repara que vai funcionar no pentágono. O número de diagonais de um pentágono, no lugar do N eu coloco 5, já que o pentágono tem 5 lados, isso vai ser 5 vezes 5 menos 3, que dá 2, dividido por 2. Simplifico, 2 com 2, me sobra apenas o 5. O pentágono tem 5 diagonais. Contabiliza aqui comigo. 1, 2, 3, 4, 5. Exatamente 5 diagonais. Num quadrado, a gente já viu, por exemplo, num quadrilátero, de maneira genérica, que tem duas diagonais. Se a gente for substituir aqui, colocar o 4, a gente vai ter 4 vezes 1, 4 menos 3 dá 1, e 4 vezes 1 é o próprio 4, 4 dividido por 2, duas diagonais. Num triângulo, não temos nenhuma diagonal. 3 menos 3 aqui daria 0. Então, o número de diagonais de um triângulo vai ser igual a 0. Não dá para desenhar diagonais em um triângulo, como a gente já tinha verificado em vídeos aqui anteriores. Beleza? Então, está aí a dedução da fórmula do número de diagonais de um polígono. Sensacional! E a soma dos ângulos internos desse pentágono aqui, Procópio? Como que a gente pode deduzir essa formulinha? Repara só comigo aqui também. Eu posso pegar, através de um único vértice, digamos o vértice A, e poderia decompor essa figura aqui, esse pentágono, em triângulos. Então, vou decompor aqui, por exemplo, ligando o vértice A no vértice D e ligando o vértice A no vértice C. Repara que eu vou decompor o pentágono em quantos triângulos? Olha aqui. 1, 2, 3. Concorda comigo? É o triângulo AED, esse triângulo aqui, o triângulo ADC, que é esse triângulo aqui, e o triângulo ACB, ou ABC, beleza? Que é esse outro triângulo aqui. Temos três triângulos. Então, repara só. O número de lados do polígono é 5. Aqui eu tenho três triângulos. É um número de lados, menos 2, multiplicado por 180, já que eu tenho aqui três triângulos e a soma dos ângulos internos de um triângulo sempre dá 180. Então, eu vou pegar 180 e vou multiplicar pelo número de lados, menos 2. Assim, a gente deduz a formulinha que calcula o número, o somatório, aliás, dos ângulos internos de um polígono. 180 multiplicado por N-2. aqui é 180 graus, logicamente, né? 180 graus, beleza? Então, no pentágono, eu vou considerar como sendo aqui o número de lados igual a 5. 180 graus multiplicado por 5 menos 2, 5 menos 2 dá 3, 3 vezes 180 dá 540. É isso aí. A soma dos ângulos internos de um pentágono sempre vai dar igual a 540. Então, o somatório dos ângulos internos de um pentágono é 540 graus, dividindo isso por 5, já que são 5 vértices no pentágono, cada ângulo daqui, do pentágono vale 108 graus, beleza? Caraca, Procópio, maneiro, mas me fale mais sobre o pentagrama que eu fiquei curioso agora com essa figura. Bom, os pitagóricos, no passado, eles usavam o pentagrama como um símbolo para que você adentrasse a seita pitagórica. Então, reza a lenda que os pitagóricos eles tinham tatuados na sua mão o pentagrama. Isso seria uma espécie de senha para você entrar na comunidade pitagórica. Então, esse símbolo do pentagrama aqui ficou muito famoso e guarda propriedades exatamente cabalísticas que se usa até hoje aí. É ou não é? Então, coloque exemplos aí nos comentários. Se você souber de usos para o pentagrama hoje em dia que tem a ver com misticismo, religião, coloque aí nos comentários. Mas aqui a gente não vai trabalhar com isso. A matemática é divina, é linda, é sensacional e o pentagrama guarda também aqui as diagonais de um pentágono e também a razão áurea. Já ouviu falar na razão áurea no número de ouro? É fantástico. Se eu pegar a razão entre uma diagonal, digamos, AD e o lado do pentágono, digamos, o lado ED, a razão entre essa diagonal e o lado do pentágono é a razão áurea. É um número de ouro. É isso aí. Já tinha parado para pensar nisso. Isso quer dizer o quê? Que eu poderia muito bem, por exemplo, pegar essa diagonal aqui e usar como medida para um lado de um retângulo e esse lado do pentágono como o outro lado do retângulo. Poderia, por exemplo, cortar aqui e colocar esse ladinho aqui assim fazendo um ângulo de 90 graus que é exatamente o que nós vamos fazer aqui agora. Olha só que maneiro esse retângulo que nós vamos desenhar aqui para vocês. Vamos lá. Repara comigo que ele vai ter exatamente as mesmas medidas daquela diagonal e daquele lado. Olha só. Aqui eu vou ter exatamente 8,1 centímetros que é a medida dessa diagonal aqui. Repara comigo. Tem exatamente 8,1 centímetros. Aproximadamente. eu vou dizer exatamente porque os instrumentos de medida são muito complexos mas tem 8,1. E o lado o lado desse pentágono aqui mede 5 centímetros. Então vamos lá. Vou desenhar o outro ladinho aqui medindo 5 centímetros. Deixa eu botar aqui bem bonitinho perfeitinho para vocês. 5 centímetros. Aqui então vou conectar para ficar perfeitinho. E aqui a mesma coisa. Pronto. Desenhamos esse retângulo aqui que é denominado de retângulo de ouro. Olha que fantástico. Então repara só. Aqui eu tenho vou até pegar a mesma cor. Aqui eu tenho o lado do pentágono que é esse mesmo lado aqui. É D. Beleza? E aqui nós temos a diagonal do pentágono que é essa diagonal por exemplo A D aqui. Tranquilo? Então vamos lá. O retângulo de ouro ele tem uma característica muito especial que é a seguinte quando você extrai um quadrado desse retângulo ou seja vou marcar aqui 5 centímetros para a gente extrair esse quadradinho então daqui vamos desenhar esse quadrado aqui bonitinho ao extrair esse quadrado essa figura aqui esse retângulo que sobra aqui à direita é semelhante ao anterior ou seja guarda as mesmas proporções e é semelhante exatamente na razão áurea 1,6180 aquele número de ouro que eu falei para vocês aqui ele é representado pela letra grega fi letra grega fi e ele é 1,618033 e blá 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 é um número irracional e é considerado o número mais irracional entre todos os irracionais que é o papo para outros vídeos aqui do matemática rio brevemente falaremos sobre isso aqui também que é muito bacana mas aqui o nosso intuito vai ser calcular esse número aqui de onde ele surge olha que maneiro se eu disser por exemplo que esse lado aqui o lado do pentágono vale a e se eu disser que o lado esse lado aqui desse retângulo menor é b você concorda comigo que daqui até aqui vai ser a mais b certo? além disso aqui também vale a aqui vai valer a aqui vai valer o b essa partezinha aqui aqui vai valer o a também beleza? então olha só se eu seguisse tirando quadrados para determinar outros retângulos ali isso geraria uma espiral magnífica vamos tirar mais quadrados aqui para vocês verem aqui eu vou ter que ter 3,1 3,1 no lado do quadrado mais ou menos aqui assim bonitinho para vocês o retângulo que sobra aqui embaixo é semelhante ao anterior na razão áurea agora aqui aqui tem exatamente 1,9 centímetros então vamos lá vamos extrair esse quadrado mais perfeito que a gente puder para que dê tudo certo e repara só esse processo ele é infinito poderia seguir fazendo isso daqui infinitamente isso gera uma espiral que é lindíssima olha aí gera uma espiral lindíssima que é encontrada na natureza em diversas formas de maneira aproximada também você tem por exemplo o formato das galáxias como formato espiralado você tem por exemplo o formato do náutilos como sendo aproximadamente essa espiral aqui mas para os nossos propósitos aqui nesse vídeo o que a gente está interessado em calcular aqui é a razão do lado maior do triângulo pelo lado menor ora como esse retângulo grande aqui é semelhante ao retângulo menor ligeiramente menor a ele fica muito mais fácil em vez de determinar a razão a mais b sobre a fica mais fácil determinar a razão a sobre b concorda comigo? então olha só eu vou colocar aqui que a razão a sobre b é igual a fi beleza? e repara o que eu vou fazer bom eu vou pegar primeiramente o retângulo maior como uma proporção proporção é uma igualdade entre duas razões então vou pegar a razão entre esse lado maior aqui do retângulo grandão por esse lado menor então aqui a mais b sobre a e essa razão vai ser igual a quando eu pegar por exemplo esse lado maior do retângulo menor sobre esse lado menor aqui ou seja a sobre b beleza? então vamos lá tranquilo agora perceba como eu tenho aqui uma igualdade entre duas razões eu posso multiplicar cruzado posso multiplicar cruzado sem problema algum e o que eu vou ter aqui então vai ser o seguinte olha só a vezes a dá a ao quadrado a mais b vezes o b aqui eu vou ter a mais b vezes b beleza? então repara só isso daqui vai ser a mesma coisa aqui a ao quadrado igual a b mais b ao quadrado beleza né? repara agora comigo eu vou pegar os termos que estão ali à direita da igualdade que é o ab mais b ao quadrado e vou trazer para o lado esquerdo da igualdade ou seja vou igualar a zero tranquilo? então vamos lá vamos fazer isso aqui eu vou ter o a ao quadrado que já estava lá menos ab mais b ao quadrado igual a zero e repara uma coisa comigo agora eu quero ter a sobre b se eu tiver vários a sobre b's eu posso trocar por fi para facilitar a minha vida então olha só eu consigo dividir toda essa equação aqui por b ao quadrado então vamos lá dividi tudo por b ao quadrado beleza? ao fazer isso repara só eu vou ter a ao quadrado sobre b ao quadrado menos ab dividido por b ao quadrado e b ao quadrado dividido por b ao quadrado zero dividido por b ao quadrado vai continuar dando igual a zero ali beleza? esse b aqui logicamente tem que ser um número diferente de zero como é uma medida de um retângulo então eu garanto que é diferente de zero tranquilo? então vamos lá ao fazer isso repara uma coisa aqui comigo esse primeiro termo é a sobre b elevado ao quadrado concorda comigo? então vai ficar assim vou continuar aqui do lado eu vou ter a sobre b elevado ao quadrado coloquei o quadrado em evidência uma propriedade da potenciação aqui eu posso simplificar o b de cima com um dos bs embaixo então eu vou ter a sobre b menos a sobre b e b ao quadrado dividido por b ao quadrado dá igual a 1 beleza? lembrando que aqui vai ser menos eu botei mais mas aqui é menos porque esse mais b ao quadrado veio para o outro lado ficou negativo então aqui vai ser menos 1 igual a zero tranquilo né? repara só eu disse que a sobre b é igual a fi então eu vou trocar onde aparece o a sobre b eu vou colocar o fi então aqui eu vou ter fi ao quadrado substituindo esse a sobre b aqui né? fi ao quadrado menos fi menos 1 igual a zero olha aí eu tenho agora aqui uma equação quadrática e o fato de eu ter uma equação quadrática diz que eu resolvo essa equação através da nossa famosa fórmula de Bhaskara é ou não é? que não é de Bhaskara inclusive contando um episódio da história da matemática essa formulinha que a gente conhece hoje da fórmula de Bhaskara lembra dela? ela diz primeiramente que o delta é b ao quadrado menos 4ac e depois que o valor por exemplo do x numa equação é igual a menos o b mais ou menos a raiz quadrada do delta sobre 2a do delta que a gente calculou ali em cima ora essa equação aqui essa forma de calcular o valor da incógnita numa equação quadrática é atribuída a Bhaskara de maneira errônea já que na época do Bhaskara não se tinha conhecimento dessa sopa de letrinhas que é hoje em dia estava mais para uma receita de bolo na época dele então você faz isso depois faz aquilo porém algum autor de livro didático brasileiro chamou de fórmula de Bhaskara e apenas no Brasil é chamado de fórmula de Bhaskara mas vamos lá se você em algum momento da sua vida se perguntou mais um dia se passou e eu não usei a fórmula de Bhaskara para nada para onde eu vou usar isso na minha vida? bom aqui você vai calcular por exemplo o número de ouro com a fórmula de Bhaskara beleza? então aqui é o seguinte calculando primeiramente o delta delta é b ao quadrado menos 4 a c ora o b dessa equação quadrática aqui é esse termo que acompanha o fi beleza? então é menos 1 então eu vou ter ali menos 1 ao quadrado menos esse 4 aqui que multiplica o valor do a que é 1 vezes o valor do c que é menos 1 repara comigo então que o delta vai dar igual a 5 delta deu 5 olha aqui aqui vai dar 1 positivo aqui vai dar 4 positivo 1 mais 4 dá 5 então olha só ao calcular o valor do fi eu teria o seguinte menos o b se o b é menos 1 aqui vai ser menos menos 1 que dá 1 positivo mais ou menos a raiz quadrada do delta que é 5 sobre 2 vezes o valor do a o a vale 1 então aqui vai ser apenas 2 vezes 1 que dá 2 agora perceba repara comigo que o que eu quero calcular aqui é a razão entre lados de um retângulo então eu não vou ter uma resposta negativa quando eu fizer 1 menos a raiz de 5 raiz de 5 é um número maior do que 1 então ficaria negativo eu vou pegar esse menos aqui não vou considerar vou considerar simplesmente o valor positivo beleza? então repara só comigo que o valor positivo disso vai me indicar que o fi é igual a 1 mais a raiz de 5 sobre 2 quer calcular comigo quanto que dá isso daqui de maneira aproximada é um número irracional vamos lá vamos calcular isso de maneira aproximada aqui para vocês ora eu tenho 1 mais a raiz quadrada de 5 e tudo isso dividido por 2 está aí agora o valor decimal disso 1,618033 blá 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 olha que legal então isso daqui deu 1,618033 um número irracional e repara só como não é exatamente igual ao número que a gente determinou lá em cima como sendo o número de ouro olha aí então a gente usou a fórmula de Bhaskara a fórmula quadrática a fórmula resolutiva de uma equação quadrática para determinar o número de ouro a razão áurea a proporção divina é isso aí você pode por exemplo aí na sua casa pegar uma fita métrica medir o seu braço meça do ombro até a ponta do dedo médio depois meça o seu cotovelo do cotovelo até a ponta do dedo médio e divide esses valores a medida do ombro até a ponta do dedo médio e a medida do cotovelo até a ponta do dedo médio vai dar um número muito próximo de fi faz o teste aí e me conta nos comentários quanto que deu logicamente não vai dar exatamente igual por conta da imprecisão dos instrumentos de medida e além disso claro o ser humano não é um ser matematicamente perfeito se fôssemos perfeitos matematicamente daria exatamente igual ao fi beleza então esse vídeo aqui foi sensacional aprendemos muita coisa sobre o pentágono vimos que o pentágono é uma figura geométrica que tem cinco lados e nesse caso aqui como é o pentágono regular a gente pegou os lados iguais nesse caso aqui eu não determinei nem perímetro nem área dele porque na verdade não nos interessava nesse caso muito dificilmente você vai precisar determinar a área de um pentágono e se precisar você pode usar a área dos triângulos se você pegar aqui por exemplo o centro do pentágono e conectar com seus vértices você vai dividir o pentágono em diversos triângulos dividiu em diversos triângulos você consegue calcular a área de um triângulo e assim multiplicar por 5 e determinar a área do pentágono inteiro o perímetro a gente já sabe é a soma dos lados então aqui a gente focou exatamente nessa característica do pentágono de ser uma figura diferente exótica na matemática que determina um pentagrama que até hoje é usado em rituais cabalísticos em coisas místicas que eu espero ler nos comentários aí você colocando a sua experiência com o pentagrama e também como esse pentagrama determina como ele é uma das diagonais aqui do pentágono ele determina uma razão com esse lado do pentágono aqui que é exatamente o número de ouro é isso aí que nós determinamos construímos aqui um retângulo que tem essa característica quando a gente extrai um quadrado dele o retângulo que sobra é semelhante ao anterior e aí tem essas proporções todas que a gente calculou pela fórmula de Bhaskara que é exatamente o número de ouro além disso a gente determinou uma fórmula para calcular as diagonais de um polígono qualquer o número de diagonais e também a soma dos ângulos internos de um polígono sensacional aula incrível vem com o Procópio que aqui o seu sucesso ele é mais do que garantido já deixa o like e compartilhe com todo mundo vamos sempre juntos e aí galera vocês gostaram aí desse vídeo sobre o pentágono uma figura incrível tem muita matemática envolvida muita coisa interessante já tinha parado para pensar sobre a relação da razão áurea com o pentágono com a sociedade pitagórica é sensacional muito legal a gente fica realmente embasbacado com o poder e com a beleza da matemática então se você gostou do vídeo já sabe o que fazer senta o dedo no like compartilhe com todo mundo inscreva-se aqui no Matemática Rio para acompanhar todos os nossos vídeos esse foi o vídeo 7 o próximo vídeo será o vídeo 8 do nosso curso e trabalhará com uma outra figura interessantíssima tenho certeza que o vídeo será tão ou mais interessante que esse que é o hexágono é isso aí vem com o Procópio que aqui o seu sucesso é mais do que garantido você não está sozinho eu estou contigo até o próximo vídeo um grande abraço tchau tchau